Aera, Meteor! Tente parar minha detonação galáctica espiral! Destruição planetária! É só o que sabe fazer? T-Rex esmagador! Meu detonador! Mas ainda tenho outros truques na manga! Puta longe do grupo, pois teme que vejam sua derrota, gatinho medroso! Videra Charger, ativar! Ataque relâmpago! O jeito da fúria! Você não vai me vencer tão fácil! É o que veremos, bola de pelos! Vamos usar a Tino Lança pra acabar com ele! Boa ideia! Tino Charger, pronto! Combinar armas! Tino Lança Charger, ativar! Rage esmagador, lançar! Tino Lança, ataque final! Saia! Eu cuido disso! Cuidado! Precisamos encontrar o Glesiosor diante dos Rangers! Mas como? Não fazemos ideia de onde ele está! Eu sei quem pode ajudar! Vem logo! Onde eles foram? Eles viram o Glesiosor! Se o encontrarem antes de nós, poderão destruí-lo! Então temos que achar logo ele! Vamos! Vamos! Volta outra hora! Tô ocupado agora! Agora não está mais! O que você quer? Eu quero um dinossauro! Aqui! Pega um desses! Ossos? Eu não quero ossos! Quero um dinossauro de verdade! Um dinossauro vivo? Isso não existe! Errado! Existe um! E seis adolescentes o descobriram hoje! Os caçadores de Tanifaz? Você vai encontrar ele pra mim antes deles! E com isso, será mais famoso do que jamais se imaginou! É a descoberta do século! Finalmente eu vou sair na capa! E eu vou destruí-lo! Não! Você não pode destruí-lo! Ou eu destruí-lo! Ou destruí-lo! Então, temos um acordo?